Caminho de ferro Amém Por toda a terra que passo Espanta tudo o que vejo A morte desce em seu frio De vida feita ao ar mesmo O olhar que prende anda sol O olhar que solta meu preso Mas quando eu chego eu me reto Nas tramas do teu desejo O mundo todo marcado Aferro fogo e desprezo A vida é o fio do tempo A morte é o fim do novelo O olhar que prende anda solto O olhar que prende anda solto Mas quando eu chego eu me perco Nas tramas do teu segredo E minas, minas, minas E minas, minas É hora de partir A morte é o fim do meu amor A morte é o fim do meu amor A morte é o fim do meu amor E minas, 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 minas É hora de partir Eu me derrubar Vou-me embora Vou-me embora pra bem longe Da Bahia, minas Vou-me embora pra bem longe A morte é o fim do meu amor A morte é o fim do meu amor A morte é o fim do meu amor